Fala galera do Fenômeno Azul, aqui é o torcedor azulino. Sejam muito bem-vindos ao canal e vamos logo ao que interessa, que são as notícias do Clube do Reno. Com falhas do goleiro Vinícius e jogo movimentado, Reno e Mokura empatam pela Série C. Reno e Mokura fizeram um clássico digno da grandeza de sua história, pela 13ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Diante de um bainão lotado, os dois times protagonizaram vários lances de perigo e saíram de campo com o placar de 2x2, que acabou beneficiando mais a Mokura, atual vice-líder, com 23 pontos, enquanto Reno chega momentaneamente na 11ª posição, com 18 pontos. O clássico foi marcado pela quantidade de gols, falhas, principalmente do goleiro Vinícius, no gol de empate Mokurento, e pela estreia do ex-atacante da Mokura, Leandro Carvalho, com a camisa azul marinho. Na análise de Gerson Guzmão, mesmo sabendo que o time Mokurento costuma atuar com uma marcação em linha alta, os azulinos não souberam acertar a saída de bola e acabaram errando muito durante o primeiro tempo. Além disso, o treinador afirmou que a equipe precisava ter um pouco mais de malandragem para poder segurar o resultado, já que por duas vezes o Reno esteve na frente do placar. Foi um resultado negativo. A gente necessitava muito dessa vitória. Como a série C é muito equilibrada, não pode ficar sem vencer. Foi um jogo equilibrado. Acredito que nossa equipe, no primeiro tempo, cometeu erros na saída de bola. Começamos a jogar na ligação direta. Enfrentamos um adversário que fez uma marcação alta. Sabíamos disso e treinamos para sair disso. Alguns erros que tivemos tiraram nossa tranquilidade. Mesmo assim, saímos na frente e levamos o gol logo em seguida. Faltou um pouco mais de malandragem nossa, igual a Mokura fez no segundo tempo, de segurar mais o jogo, disse. Dois jogadores nossos não estavam bem no jogo e bem abaixo do que precisávamos. Fernandinho levou um baque na cabeça e o Daniel Felipe disse que não estava se sentindo bem. Tivemos que procurar a solução. No segundo tempo, voltamos com a proposta de marcar mais alto para roubar mais a bola. Levamos mais dificuldade para a Mokura nessa situação e eles usaram a bola mais longa. Fizemos o gol, mas logo em seguida aconteceu a infelicidade do Vinícius. São coisas do futebol, finalizou. O empate beneficiou principalmente a Mokura, que se manteve na vice-liderança da série C, com 23 pontos. A equipe Bicolor terá pela frente na próxima rodada a equipe do Confiança, em Belém, atual 16ª colocado na tábua de classificação. Já os azulinos amargaram um empate que pareceu com sabor de derrota. O time luta para retornar ao G8 da competição, mas saiu de campo com um ponto, que o deixou até a finalização da rodada na 11ª posição. Valeu Fenômeno Azul, obrigado por se inscreverem e deixarem o seu like. Até outras notícias do Clube do Reno.